A Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou a Priscila Cavalcante e você está no quadro Beabá para Pregadores. O Beabá para Pregadores são para pessoas que querem crescer mais na área da pregação e aqui nesse canal eu vou estar dando dicas valiosas para estar aperfeiçoando no seu ministério. Antes disso, já deixa aí o seu like para que outras pessoas também possam ser edificadas através de cada dica que vai ser liberada aqui para vocês. Deixe também seu comentário porque assim eu vou estar entendendo que você está gostando de receber este conteúdo que está te ajudando no seu ministério. Hoje a dica é para você, pregador, que ama pregar a Palavra de Deus assim como Paulo diz para Timóteo, para que todo o tempo ele possa ser o quê? Alguém hábito para pregoar a Palavra de Deus. A minha dica para você é essa hoje. Você não precisa mostrar todo o seu conteúdo. Muitos de nós, pregadores, às vezes a gente estudamos muito porque a gente tem que ter sim um estudo profundo. Porque nós, pregadores, devemos sim buscar profundidade em quê? Em livros, em bíblias diferentes, em dicionários bíblicos também, que é bastante importante. Só que nós não devemos confundir a pregação, uma pregação com estudo. Porque estudo, quando você é convidado para dar um estudo, você tem que o quê? Extrair texto, você tem que fazer as pessoas sempre abrir as escrituras. Mais ainda, claro que na pregação você tem que também fazer as pessoas, claro, abrir as escrituras. Mas no estudo é algo mais profundo, que você tem que mostrar muito conhecimento. Só que a pregação é algo que tem que ser dinâmico, algo que tem que ser direto. Por quê? Porque se você fizer isso, querer mostrar tudo o que você estudou, todas as fontes, pegar uma folha como essa e falar tudo o que você anotou, você vai cansar os seus ouvintes. E em segundo lugar, você vai estar confundindo as suas falas. Aquilo que você quer passar para os seus ouvintes, eles não vão entender. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa direta. Segundo, você tem que ser uma pessoa que usa as suas aplicações muito rápido. Você prega a introdução, mas na hora do seu desenvolvimento, você tem que já ir aplicando a sua mensagem. Para que outras pessoas, elas possam olhar para você e dizer, eu estou entendendo o que essa pessoa está falando. Porque tem muitos pregadores que se importam, que se preocupam tanto em mostrar o conhecimento. E a mente da pessoa não fica esclarecida com a palavra de Deus. Por isso que a minha dica para você é essa. Você não precisa mostrar o seu conhecimento, todo o seu conteúdo que você estudou. Quanto menos for o seu sermão na folha, melhor vai ser. Sempre coloque pontos que você deseja falar. Sempre coloque pontos que vão fazer você lembrar daquilo que você estudou. E aí, com certeza, você vai ter uma pregação com mais clareza. Você não precisa, eu vou contar todas as histórias que eu preguei. Não, porque na hora da sua pregação, vai surgir novas revelações, novas aplicações. Então, se você querer mostrar todo o seu conhecimento, você vai cansar o seu público. E com certeza, o foco daquilo que você desejaria falar não vai ser dita com clareza. Porque às vezes você se empolgou demais. E ali vai perder o foco da sua pregação. E não é isso que você quer. Por isso, anote isso no seu caderno. Eu não preciso mostrar todo o meu conhecimento. Tudo aquilo que eu estudei. Tá bom? E isso vai te ajudar muito no seu crescimento ministerial. Se essa dica falou muito com você, coloca aqui embaixo, porque eu quero ler seu comentário, tá bom? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, pra você não perder nenhuma notificação. Aqui é meu Instagram, e você pode estar me seguindo lá, tá bom? Deus abençoe, e até a próxima.